Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O presidente em exercício, Eunice Oliveira, sancionou no começo da noite uma lei sobre precatórios. E quem explica pra gente esse assunto é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite pra você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a lei vai permitir que recursos vinculados a precatórios da União, que foram depositados em bancos oficiais e não foram sacados pelos credores depois de dois anos de condenação judicial, sejam cancelados e esses valores voltem para o Tesouro Nacional. Precatórios são requisições feitas pela Justiça junto a municípios, estados e a União para que depositem valores em bancos oficiais e esses valores fiquem à disposição dos credores depois de condenação judicial. O Ministério do Planejamento estima que a lei vai permitir que R$ 8,6 bilhões retornem para o Tesouro Nacional, o que também vai permitir que o governo tenha mais folga para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um déficit de R$ 139 bilhões. E também possa utilizar parte desses recursos para descontingenciar os cerca de R$ 40 bilhões que o governo contingenciou neste primeiro semestre justamente para cumprir a meta fiscal de 2017. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E a gente segue aqui falando de economia ainda. Em junho, os brasileiros colocaram mais dinheiro na poupança do que sacaram. Foram R$ 6,09 bilhões a mais, de acordo com o relatório do Banco Central. Esse é o segundo mês seguido com resultado positivo e o melhor desempenho desde dezembro de 2016. Considerando somente os meses de junho, o dado é o melhor desde 2013, quando o saldo da poupança foi positivo em R$ 9,5 bilhões. O presidente Michel Temer viajou para Hamburgo, na Alemanha, onde participa da reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Ele deve chegar em solo alemão por volta das 5 da manhã, horário local, meia-noite, horário de Brasília. O enviado especial da TV NBR Alemanha, João Pedro Neto, tem os detalhes. O presidente Michel Temer chega nesta sexta-feira aqui a Hamburgo, na Alemanha, para o encontro de cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do planeta, além do conjunto da União Europeia. Na agenda, uma série de reuniões de trabalho com os demais chefes de Estado e de governo dos países do grupo, sobre temas como crescimento econômico global, comércio, desenvolvimento sustentável, clima e energia, além de combate ao terrorismo. Ainda entre os compromissos do G20, Michel Temer deve participar de um concerto e de um jantar oferecidos aos líderes do grupo pela anfitriã, a chanceler alemã Angela Merkel. Paralelamente à cúpula, o presidente Temer também deve participar de uma reunião com os colegas do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A cúpula do G20 deste ano, que tem como tema a frase Moldando um mundo interconectado, termina no sábado e os resultados serão registrados em uma declaração conjunta dos líderes. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. Mais detalhes sobre a agenda do presidente Michel Temer na Alemanha, você acompanha amanhã aqui na NBR. Nossa equipe vai trazer todos os detalhes das reuniões do G20 e outros compromissos do presidente. Acompanhe. Começou mais uma edição do projeto Rondon, do Ministério da Defesa. O programa permite que estudantes sejam voluntários e ajudem em ações das Forças Armadas no atendimento a comunidades carentes. E em 2017, o programa comemora 50 anos. 40 anos atrás, Tânia, que morava num vilarejo perto de Parnaíba, no Piauí, recebeu a visita dos agentes do projeto Rondon. Ela, que se dizia esquecida numa cidadezinha do interior do Brasil, garante que o projeto fez a diferença na sua vida. Trouxe a arte, cultura, porque a cidade era muito carente e não oferecia para a comunidade, para o jovem, para as crianças. E para o orgulho da mãe, agora o Ricardo, filho da Tânia, se tornou um rondonista. É o primeiro ano que ele participa do projeto. Um grupo de alunos da faculdade onde estuda embarcou para Rondônia e vai fazer palestras sobre licitação, atendimento ao público e coleta seletiva. Ele acredita que dividir o seu conhecimento com quem precisa vai trazer muito mais alegria para ele do que para os moradores das cidades atendidas. Já tenho percebido que a gente vai trazer muito mais, vai agregar muito mais e aprender muito mais com essa experiência. E é uma experiência profunda de vida e cidadania. Essa ação faz parte das comemorações dos 50 anos do projeto Rondon do Ministério da Defesa. A ideia é que os universitários levem os seus conhecimentos em áreas como saúde, educação, cultura e tecnologia. Em Porto Velho, Rondônia, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, participou da cerimônia que comemora os 50 anos da primeira operação do projeto. A necessidade que nós temos de aproximar os nossos estudantes universitários do Brasil profundo, de um Brasil vulnerável, de um Brasil pobre, de um Brasil que precisa de apoio. E essa juventude que aqui se encontra, ela tem energia, ela tem a paixão e ela já tem conhecimento suficiente para fazer essa ponte. 15 municípios de Rondônia vão ser visitados por 310 professores e alunos de 30 instituições de ensino superior, para realizar ações que contribuam para o bem-estar das comunidades. Desde 1967, ocorreram 76 operações em 1.142 municípios de 23 estados, envolvendo a participação de 2.170 instituições de ensino superior e 21.436 universitários e professores. As ações multiplicadoras atingiram mais de 2 milhões de pessoas. Na mala do estudante Leonardo, muita expectativa e a vontade de fazer a diferença. Vivenciar uma situação totalmente fora do seu cotidiano, né? Porque aqui a gente só vem para a faculdade, ver as coisas teóricas e lá a gente vai colocar realmente em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Esta edição termina aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto